Senhoras e senhores, senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super live dentro da semana dos macetes, o atalho da aprovação. Sim, meu querido! Semana dos macetes, o atalho da aprovação. E o negócio é o seguinte, se prepara porque eu vou direto ao ponto. Hoje eu vou ensinar para você aqui cinco macetes. Hoje eu vou ensinar para você cinco macetes e serão cinco macetes de direito constitucional. Está preparado aí para aprender cinco macetes de direito constitucional? Olha, uma coisa é certa, depois dessa semana, olha só, depois dessa semana, depois dessa semana, nunca mais, sério, nunca mais você vai querer estudar sem macetes. Nunca mais você vai querer estudar sem macetes. Eu mesmo que sou o criador da maioria desses macetes que vocês aprendem comigo, sempre que eu deixo de revisar os macetes, eu fico chateado comigo mesmo. Por quê? A facilidade de você trazer as informações é uma coisa infinitamente poderosa. Por isso nós estamos promovendo a semana dos macetes, o atalho da aprovação. Quem está curtindo a semana dos macetes, metem a mão aí no botão do curtir, metem a mão aí no botão do curtir. Se ligou no movimento? Para quem está sentindo saudades da semana do direito constitucional memorizado, semana que vem a gente volta com o direito constitucional memorizado. Essa semana é a semana dos códigos para cartórios e a semana dos macetes, o atalho da aprovação. Se ligaram no movimento? Vamos para cima, senhoras e senhores? Vamos fazer acontecer? Vamos lá, vamos fazer acontecer, senhoras e senhores? Se preparem, se preparem. Paulo, obrigado por suas motivações. Estudo para o TCU, mas estou aqui. Show de bola, meu irmão. Tamo junto, tamo junto. É isso aí. Maravilha. Gratidão, mais proatividade, igual a like. Show de bola, show de bola. Senhoras, vocês acham que eu devo continuar com as três lives diárias? Ou vocês acham que eu deveria fazer só duas lives diárias? Ou só uma live? Meus amigos continuam me dizendo que eu deveria fazer no máximo uma live por dia e umas quatro por semana só. O que vocês acham? Uma, duas ou três? O que vocês acham? Uma, duas ou três? Três porque vocês tudoam conosco. Eu e meu sobrenome disse uma. Legal. Eu e meu sobrenome é novo aqui. Duas por dia? Três? São as três para dar uma noção de engrenagem e funcionamento. Eu sabia que não são verdadeiros. Três para fixar bem. Três? Show de bola, show de bola. A Leandro falou duas. Uma porque senão eu fico sem tempo para estudar. Como assim sem tempo? Eu confesso que não estou assistindo todas das seis, mas estou estudando, não está nada. Uma para sobrar mais para as outras matérias. Três mesmo. Não ligo para eles, não. Para de andar com os amigos. Show. Vamos lá. Legal. Legal, 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 legal. Tempo para fazer. Queza, mas você tem o dia todo. Você não precisa assistir essas lives aqui, viu? É que vocês ficam na dúvida, né? Se vocês assistem o barco, se vocês vêm para cá. Três, mas você tem que estar bem, porque eu sei que o físico às vezes pede para descansar um pouco. Pois é. Ainda bem que eu tenho um 20 com cara de 15. Legal. Show de bola. Vamos lá, então, senhores. Vamos para cima? Três. Legal. Show, show. Vamos lá. Boa. Gostei das opiniões. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vai ser rápido, viu, gente? Então, se prepare. Vai ser rápido. Cinco, quatro, três, dois, um. Estou de volta. E hoje é para mais uma aula de macetes. O atalho da aprovação. E presta atenção naquilo que eu vou te ensinar agora. Presta atenção, meu querido. Naquilo que eu vou te ensinar agora. Eu vou te ensinar a memorizar muita coisa de direito constitucional em poucos minutos. Por que isso? Porque, como eu já leci um direito constitucional há mais de 15 anos, como eu já gastei muito tempo criando esquematizações para vocês gravarem a matéria, como eu já gastei tempo criando histórias para conectar os mnemônicos, conectar os macetes, eu posso te entregar isso da maneira mais prática possível. Ok? Então, presta atenção nessa história que eu criei. Presta atenção. Gente, olha só. Se liga. São cinco macetes poderosos, hein? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Sossi de Vaplu, o Sossi de Vaplu, ele é irmão do Cogaepro. Fala para o professor que estiver ao seu lado aí. O Sossi de Vaplu é irmão do Cogaepro. Gente, fala aí, fala aí, fala aí, vai. O Sossi de Vaplu é irmão do Cogaepro. Vai, fala aí. O Sossi de Vaplu é irmão do Cogaepro. Só que além de ser irmão do Cogaepro, ele é pai do Finac. Gente, olha essa relação de parentesco. O Sossi de Vaplu, o Sossi de Vaplu é irmão de quem? Do Cogaepro. E ele é pai de quem? Do Finac. O Sossi de Vaplu é irmão do Cogaepro e é pai do Finac. E, senhores, além disso, o Sossi de Vaplu, ele acessa o tempo todo um site chamado mp4.com. E aí, por isso, eu resolvi dar uma dica para ele. Alguém me pergunta, qual foi a dica? Dica, rico não é presa. Presta atenção, gente. O Sossi de Vaplu, ele é irmão do Cogaepro e pai do Finac. O Sossi de Vaplu é irmão do Cogaepro e pai do Finac. E, além disso, ele usa o site mp4.com.6. mp4.com.6. Por essa razão, eu resolvi dar uma dica para ele. Qual foi a dica, Paulo? Dica, rico não é presa. Gente, eu fico doido com esses macetes. É muito top. É muito top. Cara, eu fico imaginando. Você, como eu, respondendo na prova oral. Você respondendo na prova objetiva. Você acertando aquilo que você errava em praticamente todas as provas. Eu acabei de falar para você, se liga, do Sossi de Vaplu, que representa os fundamentos da República Federativa do Brasil. Acabei de falar para você do Cogaepro, que representa os objetivos da República Federativa do Brasil. Eu acabei de falar para você, também, do pai do Finac, que representa as condições de elegibilidade nos termos do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Acabei de mostrar para você quais são os cargos privativos de brasileiros natos, segundo o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. E acabei de mostrar para você, também, os princípios das relações internacionais, os 10, que estão no artigo 4º da Constituição Federal. Então, de uma só vez, de forma muito rápida, para você jogar para a sua memória permanente, eu te dei os fundamentos da República, artigo 1º, os objetivos da República, artigo 3º, eu coloquei nos seus peitos aí, mas assim, de uma vez, sem dó nem piedade. O que eu coloquei aí? Além dos objetivos, coloquei também as condições de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º, coloquei para você os cargos privativos de brasileiros natos e os princípios das relações internacionais. Então, deixa eu ver se você memorizou a história. O resto vem. Deixa eu ver se você memorizou a história. Vamos lá. A história é a seguinte. O socio de Vaplu, ele é irmão de quem? O socio de Vaplu é irmão do Ebro e pai do FINAC. E usa o site mp4.com.br, por isso eu dei uma dica para ele. Aqui no Brasil, dica, rica não é preso. Pronto. O socio de Vaplu é irmão do Cogaieto, é pai do FINAC e usa o site mp4.com.br. Por isso eu resolvi dar uma dica para ele. Qual a dica, Paulo? mp4.com.br. Desculpa, a dica é, dica, rico não é preso. Se ligou? Gravou a história? Quem já gravou a história, diga assim, já gravei. Quem já gravou a história, diga, já gravei. O socio de Vaplu é irmão do Cogaieto e pai do FINAC e usa o site mp4.com.br. Por isso eu vou dar uma dica para ele. Rico não é preso. Dica, rico não é preso. Lola demais, né? A gente fala a verdade, cara. A primeira coisa é você criar o macete. Só que depois de criar o macete, você tem que criar a história. E as pessoas não fazem por quê? Porque tem muito tempo. No passado, eu já quis criar, já até criei algumas técnicas para vocês criarem esses macetes. Mas a grande verdade é que a galera não quer perder tempo fazendo macete. Foi aí que surgiu para mim a história de criar o curso Macetes da Aprovação. Onde eu já entrego esses macetes de cada matéria. Os macetes de constitucional, os macetes de administrativo, os macetes de tributário, os macetes de civil, de processo civil, de empresarial, de penal, de processo penal, de notarial, de registral. Porque aí você pode estar se dando para qualquer concurso que você vai ter ali um número X de mnemônicos, de macetes. E com a história encadeada, para você ser capaz de arrebentar em várias matérias. Se ligou no movimento? Cara, simplesmente surreal. Perfeito? Se ligou? Então, vamos lá. Já que você gravou a história, já que você gravou a história, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos agora, que eu vou te ensinar o que significa cada coisa. Gente, primeiro, grava aí o que é SOCIDIVAPLU. Aqui, SOCIDIVAPLU. Aqui, SOCIDIVAPLU. SOCIDIVAPLU são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso aqui está no artigo 1º da Constituição Federal. Artigo 1º da Constituição Federal. Gente, o que acontece? Soberania. Olha aqui. Soberania. Soberania, tá? Cidadania. Dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político. SOCIDIVAPLU. SOBERANIA, CIDADANIA, DIGNIDADE DA PESSO HUMANA, OS VALORES SOCIDIVAPLU e da livre iniciativa. E o pluralismo político. Olha lá. Soberania, cidadania, DIGNIDADE DA PESSO HUMANA, OS VALORES SOCIDIVAPLU e da livre iniciativa. E o pluralismo político. Se ligaram? Então, olho no lance. Olho no lance. Tá? Esses são os fundamentos. Só que o SOCIDIVAPLU, gente, ele é irmão de quem? Fala pra mim. SOCIDIVAPLU é irmão de quem? Fala pra mim. Eu quero ouvir. SOCIDIVAPLU é irmão de quem? De quem é? Pai, SOCIDIVAPLU é irmão de quem? Fala pra mim. Isso, dele mesmo. SOCIDIVAPLU é irmão dele. Do COGARPRO. Que tá lá no artigo terceiro. O SOCIDIVAPLU é irmão do COGARPRO. Aqui, ó. O SOCIDIVAPLU, é irmão do COGARPRO. Fala no artigo terceiro. O SOCIDIVAPLU, aprenda, ele é irmão do COGARPRO. Paulo, o que é COGARPRO? Tá lá no artigo terceiro da Constituição Federal. Vamos lá, vou falar pra você. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos de risco. promover o bem de todos sem preconceitos de risco. Promover o bem de todos sem preconceito de risco. Aqui é mnemônico dentro do mnemônico. Promover o bem de todos sem preconceitos de risco. que é SPAW, raça, idade, sexo, coro e origem. Raça, idade, sexo, coro e origem. Raça, idade, sexo, coro e origem. Então promover o bem de todos sem preconceitos de raça, idade, sexo, coro e origem. Se ligaram? Tudo bem. Só que eu falei assim, ó. O Sosso de Vanploo, ele é irmão do Kogaerpro e ele é pai de quem, gente? Escreve pra mim aí. Ele é irmão do Kogaerpro e pai de quem? Ele é pai de quem, gente? Fala pra mim, vai. Ele é irmão do Kogaerpro e pai de quem? Kogaerpro. Construir uma sociedade livre e justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. O R é de erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Gente, ele é pai... Ele é pai do FINAC. Ele é pai do FINAC. Pai do FINAC. Paulo, pra que falar em pai do FINAC? Gente, pai do FINAC são as condições de elegibilidade, segundo o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Segundo o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Segundo o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, condições de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º. Como é que é isso, Paulo? Gente, esse P é de pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Esse A é de alistamento eleitoral. Esse A é de alistamento eleitoral. Esse I, eu já te falo. Vou aqui pro do primeiro. Não, já vou logo aqui. O I é de idade mínima. Idade mínima. E quanto a idade mínima, você tem que gravar um telefone, tá? Quanto a idade mínima, você tem que aprender a gravar um telefone. Qual é ele? 35, 30, 21, 18. Olha lá. Grava esses números aqui, ó. 35, 30, 21, 18. Como assim, Paulo? Ó, cara, aqui você não falou pleno exercício dos direitos políticos? Aqui é alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. Ou seja, tem que tirar o título de eleitor. Aqui é a idade mínima de 35, 30, 21, 18. Ó, 35 anos é a idade pra ser o quê? Presidente, vice-presidente e senador. Presidente, vice-senador, ok? 30 anos. Idade mínima pra quem? Governador e vice. Idade mínima pra governador e vice. Ok? Governador e vice. 21 anos. Essa aí eu não tenho mais. 21 anos é prefeito, vice-prefeito, qualquer deputado, deputado federal, estadual, distrital, ok? E também quem? Juiz de paz. Prefeito, vice-prefeito. Prefeito, vice-prefeito, deputado, federal, estadual, distrital, não tem deputado municipal, né? E juiz de paz. 18 anos. Vereador. 18 anos. Vereador. Ok? Lembrando que essa idade, ela sempre deve ser ferida no momento da posse. Como já disse o STF e o TSE. Ok? Gente, esse dó é pra você lembrar de domicílio. Domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Se ligou? Ou seja, se o cara quer ser eleito vereador por Leme, São Paulo, o título de eleitor dele tem que ser de lá. Mas se ele quer ser eleito presidente da República, o título de eleitor dele pode ser de qualquer lugar do Brasil. Olha aqui. Esse fim é pra você lembrar de filiação partidária. Troquei a caneta aqui. Filiação partidária. Quem já assistiu a aula comigo de direito constitucional, dentro do direito constitucional memorizado, sabe, que eu mostro uma exceção, né? O Brasil não admite candidatura avulsa, salvo a do militar da ativa com mais de 10 anos de serviço. Ponto. O Brasil não admite candidatura avulsa, ou seja, sem partido político, salvo a do militar da ativa com mais de 10 anos de serviço. Você vai entender isso bem se tem que estar no direito constitucional memorizado. E a SINAC, você sabe, nacionalidade brasileira, ou condição de português equiparado. NAC, nacionalidade brasileira, que é o que está na Constituição, mas eu como constitucionalista já estou te ajudando, ou condição de português equiparado. Se ligou? Então esse é o pai do FINAC. Ele é pai do FINAC e usa MP4.6. Como assim, Paulo? MP4.6. MP4.com.6. Gente, isso aqui está no artigo 12, parágrafo 3º, artigo 12, parágrafo 3º, da Constituição Federal. 12, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Como assim, Paulo? Deixa eu te explicar. 12, parágrafo 3º, da Constituição Federal. São os cargos privativos de brasileiros nados. Na verdade, você vai combinar esse 12 com o artigo 89, inciso 7, também da Constituição Federal. Quais são os cargos privativos de brasileiros nados? Se você ainda não assistiu o Direito Constitucional memorizado, você vai apanhar. Ó, aqui ó, Ministro da Defesa, ó, Ministro do STF, os 11, P4, você vai lembrar de Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara, Presidente do Senado Federal, e naturalmente, Presidente da República. Presidente, Vice-Presidente, Presidente da Câmara, Presidente do Senado. Por isso P4, Vice-Presidente tem que ser lembrado. Esse C aqui é para se lembrar de Carreira Diplomática, e esse ódito oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas. Você ligou? E esses seis, Paulo? Seis cidadãos no Conselho da República. Seis cidadãos no Conselho da República. Seis cidadãos no Conselho da República. Também é importante estudar isso aqui. Se você ainda não tem o curso Direito Constitucional memorizado, adquira eu explico detaladamente tudo isso aqui. Ok? Aqui é a hora do macete, senão a gente perde o foco. Perfeito. Ele é irmão do Finan... Ó, o Kogaerpa... Desculpa, o Sousa de Maplu é irmão do Kogaerpa, é pai do Finac, usa aí o P4.6, e por isso eu vou dar uma dica para ele. Dica, rico não é preço. Vou dar uma dica para ele. Dica. 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 Rico. Rico não é preso. Dica. Rico não é preso. Essa é a dica. Rico não é preso. Como se pauta? Deixa eu mostrar. Esse aqui são os princípios das relações internacionais. Está lá no artigo 4º da Constituição Federal. O princípio das relações internacionais. Sempre que o Brasil for se relacionar com outro país, ele vai se pautar por esses princípios. Ok? Vamos lá. Esse D é de defesa da paz. Esse I é de independência nacional. Esse C é de concessão de asilo político. Esse A é de autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos. Esse R é de repúdio ao terrorismo e ao racismo. Esse outro I aqui é de igualdade entre os países. A Constituição está em igualdade entre os estados. Eu falo país porque ali está estado no sentido de país. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Igualdade entre os estados. Aqui, gente, ó. Esse cor é de cooperação. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Esse não é de não intervenção. O Brasil não tem nem bala para intervir em outro país, né? Não intervenção. Esse pré é de prevalência. Prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. E aqui, ó. É solução. Pacífica. Dos conflitos Solução Pacífica Dos conflitos Solução pacífica Dos conflitos Se ligaram? Então você chega e fala assim Não sei se você sabe Mas o Sociediva Plu É irmão do Cogair E é pai do Finac E além disso ele usa MP4.6 MP4.com.6 Então eu vou te dar uma dica Rico não é preço Aí você vem com essa esquematização Que eu acabei De colocar pra você Você vai literalmente Arrebentar Não vai ter chance Para o seu concorrente Você vai memorizar Pesado Você vai literalmente arrebentar A boca do balão Não tem como O negócio é Simplesmente brutal Então ó Dica Rico não é preso Guarda aí Como é que é a história Paulo? O Sociediva Plu O Sociediva Plu É irmão do Cogair E ele é pai do Finac Além disso Ele acessa o site Ele acessa o site MP4.com.6 MP4.com.6 E Eu vou dar uma dica Para ele por causa disso Dica Rico não é preso Se ligaram no movimento? Se ligaram? Então é isso Essa foi mais uma live Dos macetes O atalho Da aprovação Senhoras e senhores Quem gostou faz barulho E mete a mão no botão Do curtir Porque tem um dobro De pessoas E cadê o curtir Gente? Mete a mão no botão Do curtir É a sua forma De me agradecer E é o seguinte Ó Eu quero que você agora Você que está me assistindo Vá até o meu Instagram E já se preparem Gente Amanhã cedo Seis horas da manhã Tem live de novo Ó Tem live de novo Gente Gente E eu vou te falar uma parada Eu preparei uma live Sério mesmo Eu preparei uma live Para amanhã Absurda É Os seis hábitos Os seis hábitos É seis ou é sete hábitos De um bilionário De Wall Street De um bilionário De Wall Street Seis hábitos Do bilionário De Wall Street Para Para fazer planos E executar Cara É brutal Então assim ó É Seguinte Deixa eu falar uma coisa Para vocês aqui Eu quero que vocês Se dirigam até o Instagram Nessa postagem aqui Gente ó E fala para mim O que que foi Essa live ó Ó Aqui ó Quero que você Venha nessa postagem E comenta Gente Vamos meter 50 comentários Aqui imediatamente Né Ok Dá para meter mais Agora é o seguinte Então Presta atenção Na parada aqui também Se liga ó Para quem está me perguntando Gente Eu sei que vocês estão Querendo me pressionar Eu sei que vocês estão Querendo me pressionar Mas eu não vou cair na pressão Senhores Na Na sexta-feira Talvez eu vou ter Se para quinta Tá Na sexta-feira Nós vamos abrir Inscrições Para o curso Macetes da aprovação E também Para os códigos De normas Não sei se você sabe Mas os macetes Da aprovação É um curso que eu tenho Que são Dez matérias Condicional Administrativo Tributário Civil Processo Civil Empresarial Penal Processo Penal Notarial Registral Cada matéria Dessa Recebe Trinta Macetes Como eu estou Fazendo aqui Cada matéria Recebe Trinta Macetes Cada matéria Recebe Trinta Macetes Com aquilo Que eu entendo Que é mais Interessante Se ligou E aí Em vez de você ficar Atrás de fazer Macete Criar história Você já vai pegar Tudo de mão Beijada Esse é um dos Materiais Mais baratos Que você vai ver Eu vendendo Na história Dos meus cursos Sério mesmo Esse é um dos Materiais Mais baratos Tá Então se prepara Para dar Cinto Ou sexta-feira O Rony Está falando assim Eu não comprei Na primeira Tenho interesse Agora Teria os descontos Por ser da família Sim Tá O pessoal aí Que é da família Da aprovação O pessoal que é Do Máquina Do Fórmula Tem desconto Sim Tá Eu vou inclusive Abrir um grupo Tá Vamos abrir um grupo Né gente Assim Só de pessoas Interessadas Numa ciência Da aprovação Isso é um curso Maravilhoso Fantástico Inclusive Um curso Maravilhoso Top 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 Lindo 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 É um curso Primoroso Dicas de passagem Na outra semana Eu vou fazer Uma live Exclusiva Para os alunos Dos macetes Na verdade Nós vamos ter Acho que duas lives Exclusivas Só para alunos Dos macetes Essa semana Que eu estou fazendo Ontem eu dei Dez macetes Hoje eu dei Cinco E quarta Eu vou dar Cinco macetes Na quinta E na sexta Também No sábado Sempre ali Cinco macetes Então vocês vão ter Coisa de Uns trinta Seis vezes cinco Trinta Trinta e cinco Macetes Mas o curso completo Macetes da aprovação Vai ter trezentos Macetes É para você arrebentar Na primeira fase Também na prova Oral Se ligou? Então assim Cara ó Já se prepara Para você fazer A aquisição aí Do macetes Da aprovação Tá gente? Já se prepara Já vou até É Vou até Antecipar Para vocês Que nós vamos Fazer aquela Ofertazinha especial Nós vamos começar Eu decidi Viu? Vamos liberar Na quinta-feira Viu? Ó Vamos liberar Na quinta-feira Pode fazer o grupo Na quinta-feira Depois da live Aqui A gente libera Os macetes Tá? É Libera os macetes E aí a gente vai fazer Uma oferta especial Para quinta e para sexta Eu gosto de fazer oferta Que a gente já queima Logo tudo Não tem encheção De saco E depois é só Entrega de conteúdo Absurda Então gente Se prepara Para você comprar Na quinta-feira Se ligou? Se prepara Para você comprar Na quinta-feira Eu vi que a Alice Não conseguiu Acessar o macete É bem simplesinho Menos de um minuto Só fala lá no grupo Alice Que não está conseguindo Que o pessoal da equipe Faz contato com você Agora A galera está acordada E vai falar com você Perfeito? Gente ó Então Quinta-feira Tá? Se prepara aí Quinta-feira Depois da live Nós vamos fazer Uma oferta especial Até meia-noite Como eu faço Nos outros cursos E aí Na sexta-feira Pau quebra Aí na sexta-feira A gente continua também E já deve encerrar E aí na semana que vem A gente já tem lives exclusivas Tá? Eu vou ter que tirar Algumas dessas lives aqui Porque eu vou fazer Live exclusiva Com a galera Dos macetes Ok? Se ligou no movimento Boa Aí ó O Manuel falou Vou comprar nessa levada Tá? Nós vamos fazer Uma Nós vamos fazer Uma Nós vamos fazer Uma Vou fazer um grupo específico Aí pra essa galera Tá? Então Fica ligado No movimento Perfeito? Gente só Quinta-feira Quinta-feira Dezenove horas Tá? Fiquei ligado Dezenove não Acho que vai ser até um pouquinho Antes A gente libera Então Fica presente pra isso Vai ser uma live top E na sequência A gente libera Gente Foi um prazer Estar com vocês É Faz um favor Pra mim aí Ó É O pessoal tá querendo A foto De três livros Que eu indiquei pra eles Livro de civil Livro de empresarial Ó Nota aí Livro de civil É Eu pido Donizete Livro de Empresarial É Edil Sededino Livro de Eu pido Donizete Livro de Empresarial Edil Sededino E o Guilherme Loureiro De notarial Entendeu? É Vou só Só colocar aí no Google Eu vou tirar a foto Pra botar no grupo Entendeu? Beleza Resolvido gente Perfeito? Show de bola? Bom ó Foi um prazer Estar com vocês Coloca o despertador aí agora Coloca Despertador Coloca o despertador aí agora Pra 5 e 50 Amanhã tem live A 6 e 1 Ó Amanhã tem live A 6 e 1 Gente Tô esperando vocês amanhã A 6 e 1 Quem vai acordar? Quero ver vocês amanhã 6 horas e 1 minuto Perfeito? Você ligou? Então ó Beijo no coração Tamo junto E vai que dá Se preparem Pra você cair pra dentro Do Macetes da aprovação Também dos códigos de normas aí Vocês estão ligados Ok? Então vamos pra cima E vai que dá Tchau Gente Vai lá no Instagram agora E comenta Deixa eu colocar o link aqui Coloca o link aí Vou jogar o link aqui agora Já vai direto pro link lá gente Já vai direto pro link Grande Milton Paulo Acho que duas bendadas Como sempre você faz Seriam suficientes Além do mais Você poderia dormir mais E gozar de um melhor descanso Ô Milton Passar a dormir mais cedo Aí gente Ó Clica aí Clica aí Clica aí gente Vai lá Tchau